Um dia que você for fazer uma atividade física, aí você grava lá um recadinho. Oi, pessoal do Você Bonita, olha, essa é uma atividade física que eu comecei, graças a Você Bonita. Ou, de repente, mostrar ali o que você tá comendo, olha o meu almoço hoje, olha o alho pedalando, o que você quiser. Aproveite, pode mostrar a atividade física que você quiser, o seu hábito, mandar o recado que você quiser. O que o Você Bonita mudou na sua vida nesses cinco anos de programa? A gente tá esperando e eu quero te conhecer, hein? Vai lá no site, faz tudo bonitinho, que logo mais a gente estreia esse quadro tão bacana, claro, com a sua ajuda e a sua participação. Mas agora a gente vai pra uma aula turbinada. O negócio é deixar os glúteos durinhos, durinhos, durinhos. O verão tá aí, né, meninas? Já apresentamos, menino. Apresentando mais uma vez, Beatriz Dias. É nesse período do ano que essas aulas lotam mesmo? Sim, na verdade é nesse período, mas o importante, até pra galera de casa, tem que malhar o ano todo. Não só agora, né? Mas ainda dá tempo. Mas dá tempo. Dá tempo. Hoje, como que vai ser a aula? Vai ser uma aula assim, você vai dividir alguns exercícios, a gente vai usar pezinho e quem tiver um colchãozinho. Sim. Nós vamos utilizar o pezinho, caneleiras também, que nós já estamos aqui preparadas. Agora, se o pessoal de casa não tiver, faz a aula sem nada, não tem problema, é importante a sair do sedentarismo. Ótimo. E aí, então, a gente vai colocar aquele pique e você vai dizendo as séries, as quantidades. Sim, sim, sim. Pra não ter dúvida. Sim, nós vamos focar no glúteo hoje, né, e com alguns exercícios e algumas séries. Vão ter as séries também. Vão ter as séries também. Sem preguiça, hein, meninas? Sem preguiça. Não ouve o som, porque o negócio é agora deixar o bumbum durinho é com você. Vamos lá, prontas, meninas? Vamos lá, vamos pegar os halteres. Isso, ótimo. E olha lá, contrai bem seu abdômen, pessoal aí de casa. Vamos participar, hein? Vamos começar com o agachamento, tá? Três, dois, lá embaixo, vamos lá. Desce, olha só, leva o bumbum bem pra trás. Contrai o abdômen e volta devagarinho. Lá atrás e volta. Manda o vídeo pra gente, vai lá pro quadro aqui do Você Bonita. Mais quatro. Quatro. Volto. Três. Isso, só mais dois. Dois, olha lá. Já deu pra aquecer, hein? Um. Acelerando, vamos lá, meninas? Direto, vem. Oito vezes. Ui. Sete. Contrai. Seis. Isso. E aí, gente, tudo bem? Quatro. Três. Já deu pra aquecer? Dois. Olha lá, pra ficar melhor. Fica curtinho agora. Ui. Pensa no verão que tá chegando. Pensa no biquíni na praia. Socorro, um mês pro Natal. Quatro. Três. Só mais dois. Dois. Subiu. Cresce. Ufa. Deu pra aquecer? Bora mais uma vez. E aí, pessoal de casa. Segunda chance, hein? Valendo. Lá embaixo. Vem. Desce. Volta. Vou começar lento. Na boa. Muito bom. Nunca é tarde pra começar, hein, gente? Contrai o abdômen. Cresce as costas. Sorrisão na cara. Mais quatro. Quatro. Joia. Três vezes. No total são oito, hein, pessoal de casa. Dois. A última vez. Um. Bora acelerar. Esquentar. Vem. Oito. Sete. Seis. Vocês podem participar, viu? Mais quatro. Quatro. Três. Dois. E agora, pra dar aquela turbinada, fica embaixo. Oito. Sete. Seis. Abre bem o peitoral, cresce as costas, respira. Uh! Lá em cima. Muito bem. Olha lá, o segundo exercício. Um dos mais potentes pro glúteo. Direita na frente aí de casa, vocês. Meninas, aqui tudo certinho? Quatro. Três. São só doze. Vambora? Comigo. Um. Dois. Olha lá. Cuidado com o seu joelho, tá? A amplitude do movimento é super importante nessa hora. Mais um pouquinho. Só mais quatro. Quatro. Três. Dois. A última. E aquela turbinada. Fica. Ui! Dois. Três. Quatro. Ih! Tá acabando? Opa! Deu! E a outra perna? Tem que fazer a outra perna também, né? Contrair seu abdômen. Cresce as costas. Você aí de casa. Preparados? Vamos lá? Quatro. Três. Dois. Tá valendo. A outra perna. Vambora. Sorrisão na cara e vambora. Sem medo de ser feliz. Desce. Desce. Ótimo. Meninas, quero só mais dois, ok? Dois. A última fica. Uh! Ui! Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Joia! Tudo bem? Descansem um pouquinho. Ótimo. Não tá fácil, hein? Não tá fácil. Menina, você não deu moleza. Não, aqui não tem moleza. Gente, olha, se for contar, foram quantos? Foram uns 40? É, a média... Nós hoje trabalharemos com bastante repetições. Então, porque se agachar, então, mesmo que seja com as duas pernas ou com o afundo, sobe e desce, isso eleva a frequência também, né? Pode ver aqui, né? A professora... Exatamente. Exatamente, mas esse que é o objetivo, né? E quanto tem aqui de quilos? Aqui são três quilos. Três em cada lá? Suficientes. Gente, pesado? Pra deixar assim. Gente, é pesado. É legal. Agora, por isso que eu tô vendo as meninas todas lindas, bumbum e pinadinho agora. Faz, abre o espaço. Vocês viram como não tem segredo? Não tem segredo. O segredo, eu acho que é o ritmo mesmo, ligar o somzão. E criar coragem. E criar coragem, né? Criar coragem. Começo hoje. Exatamente. Mas a gente vai colocar agora uma perguntinha do público, daqui a pouco não tem mais, hein? Tá bom, olha lá. Perguntinha do público. Só podia ser ela, Claudinha. Beijo pra você, a sua foto está mara. Você arrasou na foto, hein? Boa tarde. Vocês descansaram, né? Meninas estão preparadas pra daqui a pouquinho. Olha lá. Tem um tempo, estimado, que a gente pode dizer que esses resultados aparecem? Isso. Na verdade, tudo vai depender muito da frequência da pessoa e da dedicação a ela. Tá. Né? A atividade física. Mas assim, de dois a três meses, é fato que a pessoa já começa a ver alguns resultados positivos. O bumbum mais durinho, às vezes mais empinadinho. Exatamente. A musculatura um pouco mais firme, né? Naquela calça jeans, naquela saia, já começa a ver a diferença. E deixa eu aproveitar e te perguntar, porque colocaram aqui no índice, esqueci agora o nome, perdão. Qual o exercício mais eficiente pra realmente levantar, não só endurecer, mas empinar o bumbum? Porque cada um desses que você já fez e que ainda vai fazer, eles pegam partes diferentes dos glúteos. Sim, pegam partes diferentes. E assim, é o que nós sempre falamos. O ideal sempre é procurar um profissional de educação física pra estar orientando. Geralmente a pessoa tem uma lesão ou não, né? Então, procurar uma academia com um professor habilitado. Mas assim, geralmente o melhor exercício é o agachamento. Não tem, né? Não tem pra ninguém. Agora sim, existem pessoas com algumas restrições, né? Então, por isso que é o importante perguntar. Pergunta pro seu professor da sua academia, tal, que ele vai te orientar melhor. Agora, o quatro apoios também acaba sendo um complemento. Sim, ele existe um complemento. Existe um mito, né? De quatro apoios. Ah, e pega mais... Sim, ele pega como qualquer outro exercício. Porém, tem alguns outros mais eficientes. E o agachamento, o legal do agachamento é que ele eleva a frequência cardíaca. Exatamente. Não é isso que é legal? Ele trabalha a musculatura do membro inferior muito mais como um todo, né? E acabando, por isso também, elevando a frequência cardíaca, queimando mais calorias. E aí, então... Exatamente. Aí você já endurece o bumbum e já queima calorias. Já mata dois coelhos numa mesma jogada. Quero ver o resto. Vamos lá? Preparadas? Vamos lá, meninas. Olha lá, sorriso no rosto. Vamos lá. Tem que ser. Ó, nós vamos deitar agora na lateral. Tapete, colchonete, o que você tiver aí em casa pra conseguir fazer com a gente o exercício. Certo, meninas? Olha lá. Acomodou. Levem suas pernas um pouquinho lá pra frente pra conseguir pegar mais a musculatura do glúteo. Contrai bem seu abdômen nesse também combinado. Nós vamos subir e descer a perna. Preparando. Quatro, três, dois, vamos lá. Subiu. Opa! Esse exercício nós chamamos de abdução. Além de pegar o glúteo, trabalhar aquela lado de culote, glúteo médio. Quero mais quatro, meninas. Três, dois. E agora vai ficar em cima. Congelando. Fica. Ui, congela. E volta devagarinho. Mais uma vez. Congelou. Volta devagarinho. Só mais dois. Ui. Sustenta lá em cima. A última. Um. E agora, direto, novamente, só mais oito. Oito. Já sentiram queimar? Ai. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ótimo. Muito bem. Não podemos esquecer do outro lado. Certo? Vamos mudando devagarinho para não fazer movimento bruxo com o corpo. Prepara lá para o outro lado. Lembrando, contraindo bem seu abdômen. Joga a perna um pouquinho para frente. Está valendo. Direto. Direto. Direto e resto. Vamos lá. Contrai. Contrai. Isso. Sobe. Penta no seu glúteo lá, trabalhando. Mais dois. E agora, aquela congelada caprichada. Fica. Ui. Congela. Um. Voltou. Mais um pouquinho. Dois. Um. Pode fazer careta, tá? Eu deixo. E desce. Mais uma vez. Seis. Jóia. Agora, direto e reto. Vem. Oito. Sete. Tudo bem aí, mulherada? Seis. Cinco. Sorriso no rosto, Jéssica. Está fácil, então. Dois. Oh. Muito bem. Ótimo. A perna lá que estava antes, já descansou. Vamos trocar. Voltar. Fazer um outro exercício agora, tá? Mais uma vez. Lá na lateral. Acomoda. Ó. É só subir. Voltar na direção do chão. Estender. E voltar novamente. Combinado? Três. Dois. Sobe e fica. Empurra. Empurra. Isso. Seu joelho quase bate no chão. Mas a gente volta. Só mais oito. Sete. Esse é intenso. Esse daqui é o lado de dia no bumbu. Quatro. Três. Dois. Só mais um. Congela embaixo. Fica. Fica. Oito. Sete. Ai, ai, ai. Quatro. Três. Dois. Um. Deu. Outro lado. Olha só. Você ainda tem mais uma chance, hein? Respira. Prepara lá atrás. A mesma coisa. Quatro. Três. Dois. Isso está valendo. Direto e reto, meninas. Bora. E aí, meninas? Deu para esquentar? Opa. Verão sem canga? Sete vezes só. Está acabando. Ui. Respira. Respira. Só mais quatro. Ai. Quem já fez um monte, mais dois, não tem problema nenhum. Lá embaixo fica. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Muito bem. Ótimo. Tudo bem, menina? Vamos lá? Ó. Vamos voltar de pé. Combinado? Dando uma descansadinha lá da lateral. Ótimo. Afastem seus pés novamente. Na linha do seu quadril, eu vou descer, congelar, ficar lá embaixo. Lembra do agachamento? Desceu. Fica. Congela. Ó. Contrai seu abdômen. Leva o bumbum bem lá para trás. Respira. Ui. Quatro. Três. Dois. Subiu. Contrai abdômen. Ui. Respira. Preparadas para mais uma série? Olha só. Vou descer. Ficar curtinho. Procura sempre o profissional de educação física para te orientar nesse agachamento. Combinado? Quatro. Três. Dois. Lá embaixo. Fica curtinho. Isso. Fica. Pode levar as mãos à frente. Ou se quiser, põe lá na cintura. O importante é ser feliz. Só mais um pouquinho. Quatro. Três. Dois. Subiu. Respira. Tudo bem? Olha lá. Vou fazer mais uma vez essa. Vou emendar o congelado depois. Combinado? Preparou. Atenção. Quatro. Três. Primeiro. Curtinho. Vem. Oito. Sete. Leva o bumbum bem para trás. Isso é importante. Alongar a musculatura. Ok? Só mais quatro. Três. Respira. Sem prender a respiração. Vai congelar. Fica congelado. Oito. Tudo bem em casa? Feliz e contente, hein? E aí? O bumbum está pegando? Só mais um pouquinho. Quatro. Três. Dois. Dois. Sobe. Congela. Fica. Ótimo. Respira. Muito bom, menina. Obrigada. O pessoal de casa. Obrigada. Arrasaram. E olha só. O importante é sempre você sair do seu dentarismo. Vem treinar com a gente. Malhar com a gente. Porque o mais importante de tudo é a sua saúde. Combinado? Beleza. Arribaram o perfeio. Uau. E eu achei assim a sequência, olha, ofegante. Super efetiva mesmo. Gente, dá resultado sem paz, né? Essa intensidade sem parar. Descansa só um pouquinho. Como que você colocaria o descanso? Quantos segundos? Na verdade, a gente tenta equilibrar os exercícios mais intensos entre os menos intensos. Tá. Para a gente otimizar esse tempo. Então, de repente, quando eu fui para o chão, dei uma segurada aqui no agachamento. Ou vice-versa. Nosso agachamento um pouco sem peso, sem sobrecarga. Entendi. Para dar uma equilibrada. E aí a gente consegue respirar também. Porque também, claro, é uma sequência que não é fácil. Exatamente. Em algum momento, você fala, ai, fadiga, eu não consigo mais, né? Então tem que ter... Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio bem equilibrado. Tem mais perguntinha para ela, né, Má? Vamos lá. Na tela. Um beijo para a Thaís Vieira. Obrigada pela pergunta. Qual a melhor parte do dia para praticar o treino de glúteo? Adoro o programa. E aí, tem algum horário... Ai, desculpa, a minha voz até deu... Até estourou meu ouvido. Tem algum horário do dia que muda? Não, o ideal é sempre você treinar no horário que você esteja disposto, né? Tem pessoas que ficam mais dispostas pela manhã, tem pessoas que ficam dispostas mais pela noite, né? A tarde, enfim. Agora, com a nossa vida hoje corrida, né? O importante é encaixar no seu cotidiano. Mas assim, uma hora, tal, não, não existe. Na verdade, quem vai falar isso é o seu metabolismo. O horário que seja melhor para você. Que você esteja mais ligada, mais acordada, enfim. Não adianta chegar lá sem pique. Exatamente. Né? Para dar resultado, tem que ter o pique. Exatamente. Eu costumo dizer, não sei se você concorda comigo, que o resultado só vem quando a gente faz aquilo que sai da nossa zona de conforto, claro. Exatamente. E que a gente chega lá naquele limite e fala, ai, não vou conseguir. Ai, quando você sentir isso, eu não vou conseguir. Ai, tá dando resultado. É. Se não chegar aí, ai tá perdendo tempo. Tem que ser próximo ao seu limite, né? Próximo a sua frequência cardíaca de alvo, enfim. Não adianta você fazer uma coisa leve, tem que ter alguma coisa intensa, justamente para a sua musculatura estranhar o que tá acontecendo ali. Tá. E aí, aí que vem os resultados. Só para fechar, perguntaram aqui que eu vi há pouco. Se, no dia seguinte, sentir aquela dor, tô assim hoje, mandar um beijo para a Vivian, que hoje eu estou assim. Beijo, Vivian. É, não, a Vivian tem que me matou. Tem que treinar ou não? Olha, o ideal é fazer alguma coisa mais leve. Tá. Né? Pode, não tem problema nenhum. Não vai ser mais uma desculpa para não ir até a academia. Mas, é, alguma coisa, uma atividade de uma intensidade um pouco mais baixa. E aí, não tem problema. Não tem problema. Arrasou, Bia. Ah, obrigada. Beatriz Dias, que foi hoje a nossa professora. Um beijo para a Jéssica, Alessandra e Nádia. Arrasaram, estão bem, hein? Fôlego tá legal, foram sem parar. Quem quiser conhecer essa aula, é lá na Bodytech. O site bodytech, tudojunto.com.br, o Insta, BT, underline, bodytech. Tem todas as bodytechs? Sim, na grande maioria, sim. No site, são muitas, né, por todo o Brasil. Então, no site tem tudo explicadinho. Muito bom, obrigada. Parabéns. Arrasou, super animada. Muito obrigada. Super confiante. Obrigada. E up, bom dia.